Me promete amor sincero uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando, está apaixonada Cometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Que o amor eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso lá Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso lá Sinto que respirou Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala Tô acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Não me ama de verdade Mentes tão bem E essa vai pra mexer com o coração, hein? Vem com raquear os teclados A rainha da sofrência Tentei Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva Que brindar Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Virou a luz de nação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra capa de arrebentar Acho que nasci pra te querer Te machucar Te machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva Que brindar Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Virou a luz de nação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra capa de arrebentar Acho que nasci pra te querer Te machucar Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Virou a luz de nação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra capa de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Me machucar Me machucar Me machucar Me machucar Uma Aldar Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Teléfono toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Nos lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Deixa chorando o sobrinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Deixa chorando, só tem um em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos E já faz muito tempo Ainda me lembro bem O meu coração não sabe Contrar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Não deixe o tempo acabar Com nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Então vem Então vem Malcata de vez Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar Com nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Então vem Malcata de vez Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Então vem Então vem Maltrata de vez Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Música Música Se inscreva no canal. 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 Eu quero viver a vida, quero flores em vida, olhida no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, olhida no jardim do amor. Tu nosso amor, tu nosso amor. O copo começa leve, mas no fim da noite ele vai. Bezando, pensamentos começam ali, mas no fim da noite ele vai te buscando. Te vejo em tudo que aparece pela frente, te vejo em flores, cores, bicho e gente. Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada, parece com a sua. Te canto em qualquer canção que ouço. Pra te lembrou, pra te lembrou. Pra te lembrar não faz o discorso. O seu rosto. E o seu rosto no lugar. 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 O seu rosto na lua. Pra te lembrou, pra te lembrou. Pra que dizer que eu te amo, se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo, é pequeno, grande Tô restrito por você Se não me quer apague a luz E peça pra você Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Pra os coração dividido Pra todo casal que se ama E amores mal resolvido E a cura dos apaixonados Estão com orgulho no que já passou Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E o chão cedo E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Olha nós aí Corações magoados 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 Perdido Perdido A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os meus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que for lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tem que entender A vida não tem graça sem você 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 E o chão cê fez O moral de Uibaí estourado O que alguém me conte A verdade eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer Eu não sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui Contar tudo e desisti na hora Com bem coragem de perder o medo E provar que não minto Eu sinto Estou sentindo Estou sentindo Que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado De inventar desculpa Que eu estou cansado Eu sinto muito Eu sinto que eu sinto Eu sinto que nada dá certo Eu sinto que nada dá certo Começando errada Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mande o elo De sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo Repasse os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois roubamos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo no ponto final Nós dois roubamos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo no ponto final Meu ex-amor se não for perder muito, dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex Mas se comigo no final de semana tem uma cabana presa em meus braços E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços Como o geolo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao fim E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu corpo, se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouve um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minhas mágoas E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube é amor Não sei porque que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porque que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minhas mágoas E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minhas mágoas E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube é amor Não sei porque que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porque que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor E lágrimas Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Eu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Fô bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Fô bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fô bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Apareceste afinal Torturando esse ser que de agora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Volta meu amor Volta meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti E o chão cedei Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica com tu Minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não tô comendo nada de ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará cinderela E beijos mais puro E beijos mais puro E amor pra lidar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará cinderela Tem beijo mais puro De amor pra lidar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela Cinderela Eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela 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 Menina, moça, coração a palpitar Cinderela Cinderela Eu sou Cinderela Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela Eu sou 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 Cinderela Cinderela earthquake Dormiu comigo, não consegui o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando o meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão Tá doendo, isso o fogo, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim Tá doendo, isso o fogo, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo, não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando o meu coração Morrendo de amor, morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão Tá doendo, isso o fogo, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim Tá doendo, isso o fogo, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim Alienado na voz, caralho MP Produções, 8253, 5772 Bota pra bater no paredão aí Ela cansa de tremer, ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha, que eu lancei uma da hora Cansa de tremer, que quer uma nova Eu falei que é uma novinha, que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda, se prepara que é agora Muda, rebola, 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 rebola LAR DAS PIZZAS Muda pra direita, muda pra esquerda, muda pra direita, muda pra esquerda, se prepara que é agora! Multa, rebola, 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 rebola accepted Rebola, rebola, rebola Fiquei sabendo que ele te deixou E você tá sozinha procurando um novo amor Ele não é homem de verdade, só de compacidade ele te enganou Ele não foi homem de verdade, pra te dar carinho, só te desprezou E agora você tá sozinha, tá aí carente, sofrendo de amor Mas não fique triste meu bem, que eu estou aqui pra tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo, mostrar pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo, que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo, mostrar pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo, que eu vou te dar o que ele não te deu O meu amor Fiquei sabendo que ele te deixou E você tá sozinha procurando um novo amor Ele não foi homem de verdade, pra te dar o que ele já perdeu Ele não foi homem de verdade, pra te dar carinho, só te desprezou E você tá sozinha, só te desprezou E você tá sozinha, tá carente, sofrendo de amor Mas não fique triste meu bem, que eu estou aqui pra tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo, mostrar pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo, que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo, mostrar pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo, que eu vou te dar o que ele não te deu O meu amor Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento, era confusão Minha ex ligando, comprando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado e hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento, era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se o dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Você quer amor? Fez o tempo pra putaria Você quer amor? Fez o tempo pra putaria Você quer amor? Fez o tempo pra putaria Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuco a xerequinha Você quer amor? Mesmo tempo putaria Você quer... Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca a xerequinha Não, mãe, usa E aí, gostosa? O Detona chegou, hein? O camisa 10 da putaria Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Eu não sou Silmo Santos Mas vou te dar dinheiro Vem com a dona gostosa Sempre foi assim Nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo Sem dinheiro você é feio Sempre foi assim Nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo Sem dinheiro você é feio Com duplo capitalista Cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro Você quer luxar, quer gastar Quer ostentar, quer farrear Vem com a dona, só pepe Que eu vou bancar Tu quer luxar, quer gastar, quer ostentar, quer pariar Vem com o Detona, isso é o Pepe que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro É o Detona na cena, agora e sempre Chegou o shake da putaria Recuso imitações Adeus, sou um pagodão Sou trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Estilo jogado caro O nosso filme é forte Eu só porto o lacorte Elas querem sentar porque sabem Que o shake pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Que o shake te pode Luiz Pagodão, Puto Mérite Então fala que pode Que o shake te pode Vai, 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 vai Fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Foto e rola Anderson Cortes, o homem da navalha do Lobar Vem comigo Não, só que gravações, tá? Tô trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Estilo jogador caro O nosso filme é forte Eu só porto na corte Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode Vai, então fala que pode Vai, vai Então fala que pode Vai, então fala que pode E que o Sheik te fode, 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 te f O que é que você pode? Minha dama foi o banheiro, mas aceitei, com ela eu dancei, umas duas ou três que zomba, esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço, insistiu e me levou pro quarto, e trapou a porta, e fechou a janela, finalmente apagou a luz Me agarro, me falo baixinho, que agora estamos sozinho, eu fico imundo, eu já nem sei dizer Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal, ela faz bagunça, me rebola baixo, sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir, mas a força dela é maior, ela tava insistindo, eu dizendo me solta por favor A bagunça que ela fazia, eu nunca vi um dia, essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço, insistiu e me levou pro quarto, e trapou a porta, e fechou a janela, finalmente apagou a luz Me agarro, me falo baixinho, que agora estamos sozinho, eu fico imundo, eu já nem sei dizer Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal, ela faz bagunça, me rebola baixo, sei que eu não vou suportar Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal, ela faz bagunça, me rebola baixo, sei que eu não vou suportar Deve ser tentação, deve ser tentação, não é normal Sei que isso não é por acaso, sei que ela vinha me caçando, caí na sua armadilha sem saber Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal, ela faz bagunça, me rebola baixo, sei que eu não vou suportar Ainda te amo demais Ainda te amo demais Foi tão fácil pra você me dizer o que quis me dizer E os meus olhos E os meus olhos Buscando o seu olhar E os meus olhos E eu tão louco Tentando te falar Ainda te amo Demais Ainda te amo Demais Ainda te amo Demais Ainda te amo Demais Ainda te amo Ainda te amo Não me peça pra esquecer Dos teus beijos, o céu de tudo ser Você se foi, mas não tirou de mim O direito de te amar tanto assim Ainda te amo demais 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 Que ainda te amo demais Que ainda te amo demais Te amo demais